Mas que tem tudo, faz parte do teu nome Que não te deixe triste, não te doze só Já sabe que eu vou, pra que saber meu nome Quer beber um uísque, não te doze só Tem essa joia preto com dinheiro Fala o que você quer pro teu preto Unha de fibra, um novo cabelo Vestido armando do pássaro negro Tu é uma gostosa, eu sou um safado Eu sou um bandido, tu é uma maluca Tem essa joia, tu tem essa bunda Sua tela costa, eu fico elegante Tem essa joia preto com dinheiro Fala o que você quer pro teu preto Unha de fibra, um novo cabelo Vestido armando do pássaro negro Tu é uma gostosa, eu sou um safado Eu sou um bandido, tu é uma maluca Tem essa joia, tu tem essa bunda Sua tela costa, eu fico elegante Mas que tem tudo, faz parte do teu nome Que não te deixe triste, não te doze só Já sabe que eu vou, pra que saber meu nome Não te deixe triste, não te doze só Não te deixe triste, não te deixe triste, não te deixe triste, não te deixe triste Não te deixe triste, não te deixe triste, não te deixe triste